É te convido, então, a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo. Respire fundo por alguns instantes. E perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você. Nessa noite de sono, você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo. Quando você dorme, ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos, sem perceber, você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa, sua vida e a sua noite de sono. E assim, quando você despertar, coisas incríveis podem acontecer para você. Você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente, deixar a paz voltar ao seu coração. Pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida. Enquanto você dorme, Deus estará lutando por você em suas batalhas. Então, durma nesta noite. Ouvindo as palavras santas, os salmos e cânticos, e uma benção muito especial chegará para você, quando você menos esperar. Adormeça em paz, sabendo que sua vida está nas mãos do Criador. E deixe essas palavras penetrarem sua alma. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, Senhor, na frente dos meus inimigos. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Salmo 27 O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso. que Ele me deixe viver na Sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a Sua bondade e pedir a Sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no Seu abrigo. Ele me guardará no Seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no Seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu Te chamar. Tenha compaixão de mim e responde-me. Tu disseste venha-me adorar e eu respondo eu irei Te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques dirado comigo, não rejeites este Teu servo. Ó Deus, meu libertador, Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues às mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a Sua bondade. confie no Senhor. Tenha fé, coragem, confie em Deus, o Senhor. Salmo 34 Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O Seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. anunciem comigo a Sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra a segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam. Pois aqueles que o temem não tem falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas, ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados, salvo os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Salmo 51 por causa do teu amor a Deus tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades. Lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato eu tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficaria mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo. Não ores para os meus pecados. Apaga todas as minhas maldades. Oh Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Oh Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Oh Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Oh Deus o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde arrependido. Salmo 55 Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 91 A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso pode dizer a ele Oh Senhor Deus Tu és o meu defensor e o meu protetor Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos mares que matam ao meio dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes velenosas. Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor. Quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição e os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador. Salmo 100 Cantem hinos a Deus o Senhor todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo, seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. Salmo 121 Olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele é o seu protetor. Está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. o Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar. Agora e sempre. Salmo 127 Se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero. escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora minha voz acalme o seu coração fortaleça sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus Amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar adormeça em paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó senhor morarei todos os dias da minha vida salmo 27 o senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor me livra de todo o perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que um exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis ele me esconderá no seu abrigo ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o senhor ó senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó senhor Deus não te esconda não te esconda de mim não fiques dirado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o senhor cuidará de mim ó senhor Deus ensina-me a fazer tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues as mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o senhor Deus mostrar a sua bondade confie no senhor tenha fé coragem confie em Deus o senhor salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o senhor eu pedi a ajuda do senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham pra ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do senhor o senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o senhor vocês querem aproveitar a vida querem viver muito e ser felizes então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam o bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvos que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o senhor deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmos 51 por causa do teu amor a deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me e do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não ores para os meus pecados apaga todas as minhas maldades oh Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti oh Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação oh Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti oh Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem hinos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem que o Senhor é Deus ele nos fez e somos dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações de graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira bênção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você 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 precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar adormeça em paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó senhor deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó senhor morarei todos os dias da minha vida salmo 27 o senhor deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor me livra de todo perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que o exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em deus a deus o senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis ele me esconderá no seu abrigo ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a deus o senhor ó senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó senhor deus não te escondas de mim não fiques dirado comigo não rejeites este teu servo ó deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o senhor cuidará de mim ó senhor deus ensina-me a fazer tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues as mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o senhor deus mostrar a sua bondade confie no senhor tenha fé coragem confie em deus o senhor salmo 34 eu sempre darei graças a deus o senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o senhor eu pedi a ajuda do senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham pra ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o senhor deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a deus o senhor vocês querem aproveitar a vida querem viver muito e ser felizes então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvos que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o senhor deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmos 51 por causa do teu amor a deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica me de todas as minhas maldades lava me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde arrependido salmo 55 lança o teu fardo sobre o senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição e os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem hinos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem que o Senhor é Deus ele nos fez e somos dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações de graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar a dormir sem paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará Ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um var escuro como a morte não terei medo de nada pois Tu ó Senhor Deus estás comigo Tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na Tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo 27 O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor me livra de todo perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que o exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que Ele me deixe viver na Sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a Sua bondade e pedir a Sua orientação em tempos difíceis Ele me esconderá no Seu abrigo Ele me guardará no Seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no Seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor ó Senhor ouve-me quando eu Te chamar tem compaixão de mim e responde-me Tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei Te adorar ó Senhor Deus não Te esconda de mim não fiques irado comigo não rejeites este Teu servo ó Deus meu libertador Tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim ó Senhor Deus ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues as mãos destes inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a Sua bondade confie no Senhor tenha fé coragem confie em Deus o Senhor Salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o Senhor o Seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu o louvarei por causa das coisas que Ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a Sua grandeza louvemos juntos o Senhor eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu Ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham para Ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor vocês querem aproveitar a vida querem viver muito e ser felizes então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvos que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmos 51 por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não ores para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido Salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado Salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 121 pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresente aí Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos em uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar adormeça em paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará Ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um var escuro como a morte não terei medo de nada pois Tu ó Senhor Deus estás comigo Tu me proteges e me direjes preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na Tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que o exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que Ele me deixe viver na Sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a Sua bondade e pedir a Sua orientação em tempos difíceis Ele me esconderá no Seu abrigo Ele me guardará no Seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no Seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor ó Senhor ouve-me quando eu Te chamar tem compaixão de mim e responde-me Tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei Te adorar ó Senhor Deus não Te esconda de mim não fiques irado comigo não rejeites este Teu servo ó Deus meu libertador Tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim ó Senhor Deus ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues as mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade confie no Senhor tenha fé coragem confie em Deus o Senhor Salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o Senhor o Seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que Ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o Senhor eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu Ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham pra Ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor vocês querem aproveitar a vida? querem viver muito e ser felizes? então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam o bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmos contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus criei em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem-nos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem que o Senhor é Deus ele nos fez e somos dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações e graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira bênção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel põe a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo expire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar a dormir sem paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrar em sua alma Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará Ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um var escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó Senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo 27 O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor me livra de todo perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que o exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor ó Senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó Senhor Deus não te escondas de mim não fiques irado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim ó Senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues às mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade confie no Senhor tenha fé coragem confie em Deus o Senhor Salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o Senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o Senhor eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham pra ele e se alegram eles nunca ficarão desabontados eu um pobre sofredor gritei o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor vocês querem aproveitar a vida? querem viver muito e ser felizes? então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam o bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmo 51 por causa do teu amor a Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não ores para os meus pecados apaga todas as minhas maldades oh Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti oh Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação oh Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti oh Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele oh Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição e eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem-nos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem que o Senhor é Deus Ele nos fez e somos Dele somos Seu povo Seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações de graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele pois o Senhor é bom o Seu amor dura para sempre e a Sua fidelidade não tem fim Salmo 121 Se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os 10 salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar adormeça em paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará Ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois Tu ó Senhor Deus estás comigo Tu me proteges e me direjes preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na Tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo 27 O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor me livra de todo o perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem Ainda que o exército inteiro me cerque não terei medo Ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus A Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que Ele me deixe viver na Sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a Sua bondade e pedir a Sua orientação Em tempos difíceis Ele me esconderá no Seu abrigo Ele me guardará no Seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha Assim vencerei os inimigos que me cercam Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no Seu templo Eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor Ó Senhor ouve-me quando eu Te chamar tem compaixão de mim e responde-me Tu disseste venha me adorar e eu respondo Eu irei Te adorar ó Senhor Deus Não te escondas de mim não fiques irado comigo não rejeites este Teu servo Ó Deus meu libertador Tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim Ó Senhor Deus ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues às mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a Sua bondade Confie no Senhor Tenha fé coragem Confie em Deus o Senhor Salmo 34 Eu sempre darei graças a Deus o Senhor O Seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro Eu louvarei por causa das coisas que Ele tem feito Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão Anunciem comigo a Sua grandeza Louvemos juntos o Senhor Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu Ele me livrou de todos os medos Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram Eles nunca ficarão desapontados Eu um pobre sofredor gritei O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom Feliz aquele que encontra a segurança nele Que todos os que se dedicam a Deus o temam Pois aqueles que o temem não tem falta de nada Até os leões não têm comida e passam fome Porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor Venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras Afastem-se do mal e façam o bem Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas Ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições Ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas Ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados Salmos 51 por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados apaga todas as minhas maldades oh Deus oh Deus criei em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti oh Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação oh Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti oh Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido Salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado Salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele oh Senhor Deus Tu és o meu defensor e o meu protetor Tu és o meu Deus e eu confio em Ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem hinos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem que o Senhor é Deus ele nos fez e somos dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações de graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os 10 salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar a dormir sem paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrar em sua alma Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó Senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo 27 o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor me livra de todo perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que um exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor ó Senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó Senhor Deus não te esconda de mim não fiques irado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim ó Senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues às mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade confie no Senhor tenha fé coragem confie em Deus o Senhor Salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o Senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o Senhor eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham para ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor venham meus jovens amigos escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor vocês querem aproveitar a vida querem viver muito e ser felizes então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados Salmo 51 por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira tira de mim o meu pecado e ficarei e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido Salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado Salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 e sejam agradecidos a Ele pois o Senhor é bom o Seu amor dura para sempre e a Sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra Ele é o Seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo Ele protegerá a sua vida Ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus Amém Eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os 10 salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar a dormir sem paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó Senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo 27 o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor me livra de todo o perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que um exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis ele me esconderá no seu abrigo ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor ó Senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó Senhor Deus não te escondas de mim não fiques irado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim ó Senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues às mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade confie no Senhor confie no Senhor tenha fé coragem confie em Deus o Senhor Salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o Senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o Senhor eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham pra ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor vocês querem aproveitar a vida? querem viver muito e ser felizes? então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam o bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmo 51 por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não ores para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus criei em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição e eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem hinos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem que o Senhor é Deus ele nos fez e somos dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações e graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira bênção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal salmos 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nessa noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar a dormir sem paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um var escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó Senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo 27 o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor me livra de todo perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que o exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor ó Senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó Senhor Deus não te escondas de mim não fiques irado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim ó Senhor Deus ensina-me a fazer tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues as mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade confie no Senhor tenha fé coragem confie em Deus o Senhor Salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o Senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o Senhor eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham para ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor vocês querem aproveitar a vida? querem viver muito e ser felizes? então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam o bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmo 51 por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não ores para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido Salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado Salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes jelenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição e eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem hinos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem que o Senhor é Deus Ele nos fez e somos Dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações e graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra Ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus Amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar adormeça em paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó senhor morarei todos os dias da minha vida salmo 27 o senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor me livra de todo o perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que um exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis ele me esconderá no seu abrigo ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o senhor ó senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó senhor Deus não te escondas de mim não fiques dirado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o senhor cuidará de mim ó senhor Deus ensina-me a fazer tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues as mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o senhor Deus mostrar a sua bondade confie no senhor tenha fé coragem confie em Deus o senhor salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o senhor eu pedi a ajuda do senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham pra ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o senhor vocês querem aproveitar a vida querem viver muito e ser felizes então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam o bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmos 51 por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde arrependido salmo 55 lança o teu fardo sobre o senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus altíssimo e se abriga na sombra protetora do todo poderoso pode dizer a ele ó senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes venenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição e os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem hinos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença lembrem que o Senhor é Deus Ele nos fez e somos dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações de graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você 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 precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar adormeça em paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrar em sua alma Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó Senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo 27 o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor me livra de todo perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que um exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis ele me esconderá no seu abrigo ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor ó Senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó Senhor Deus não te escondas de mim não fiques dirado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim ó Senhor Deus ensina-me a fazer tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues as mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade confie no Senhor tenha fé coragem confie em Deus o Senhor Salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o Senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o Senhor eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham pra ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor vocês querem aproveitar a vida? querem viver muito e ser felizes? então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam o bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados Salmos 51 por causa do teu amor a Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não ores para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus criei em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido Salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado Salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará para que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes helenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem-nos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem que o Senhor é Deus ele nos fez e somos dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações de graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre salmo 127 se o Senhor se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira benção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nessa noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar a dormir sem paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó Senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim Senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida Salmo 27 o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor me livra de todo perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que um exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o Senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor ó Senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó Senhor Deus não te esconda de mim não fiques irado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim ó Senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues às mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade confie no Senhor tenha fé coragem confie em Deus o Senhor Salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o Senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o Senhor eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham para ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor venham meus jovens amigos escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor vocês querem aproveitar a vida querem viver muito e ser felizes então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o Senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o Senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o Senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados Salmo 51 por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não não ores para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereças sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido Salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição e eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 cantem hinos a Deus o Senhor todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença lembrem lembrem que o Senhor é Deus ele nos fez e somos dele somos seu povo seu rebanho entrem pelos portões do templo com ações de graças entrem nos seus pátios com louvor louvem a Deus e sejam agradecidos a ele pois o Senhor é bom o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra ele é o seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite o Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira bênção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono e assim quando você despertar coisas incríveis podem acontecer para você você precisa é tirar toda a confusão que está na sua mente deixar a paz voltar ao seu coração pois somente assim Deus começará a agir de modo poderoso em sua vida enquanto você dorme Deus estará lutando por você em suas batalhas então durma nesta noite ouvindo as palavras santas os salmos e cânticos e uma benção muito especial chegará para você quando você menos esperar a dormir sem paz sabendo que sua vida está nas mãos do Criador e deixe essas palavras penetrarem sua alma salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz descansar em passos verdes e me leva a águas tranquilas o senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu ainda que eu ande por um vale escuro como a morte não terei medo de nada pois tu ó senhor Deus estás comigo tu me proteges e me diriges preparas um banquete para mim senhor na frente dos meus inimigos tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó senhor morarei todos os dias da minha vida salmo 27 o senhor Deus é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o senhor me livra de todo o perigo não ficarei com medo de ninguém quando os maus os meus inimigos me atacam e procuram me matar são eles que tropeçam e caem ainda que um exército inteiro me cerque não terei medo ainda que os meus inimigos me ataquem continuarei confiando em Deus a Deus o senhor eu pedi uma coisa e o que eu quero é só isso que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis ele me esconderá no seu abrigo ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo eu cantarei e louvarei a Deus o senhor ó senhor ouve-me quando eu te chamar tem compaixão de mim e responde-me tu disseste venha me adorar e eu respondo eu irei te adorar ó senhor Deus não te escondas de mim não fiques irado comigo não rejeites este teu servo ó Deus meu libertador tu tens sido a minha ajuda não me deixes não me abandones ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o senhor cuidará de mim ó senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro pois os meus inimigos são muitos não me entregues às mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência estou certo de que verei ainda nesta vida o senhor Deus mostrar a sua bondade confie no senhor tenha fé coragem confie em Deus o senhor salmo 34 eu sempre darei graças a Deus o senhor o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza louvemos juntos o senhor eu pedi a ajuda do senhor e ele me respondeu ele me livrou de todos os medos os que são perseguidos olham pra ele e se alegram eles nunca ficarão desapontados eu um pobre sofredor gritei o senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições o anjo do senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo procure descobrir por você mesmo como o senhor Deus é bom feliz aquele que encontra a segurança nele que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do senhor venham meus jovens amigos e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o senhor vocês querem aproveitar a vida? querem viver muito e ser felizes? então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras afastem-se do mal e façam o bem procurem a paz e façam tudo para alcançá-la Deus cuida das pessoas honestas ouve os seus pedidos mas ele é contra os que fazem o mal e assim quando morrem eles são logo esquecidos quando as pessoas honestas chamam o senhor ele as ouve e as livra de todas as suas aflições ele fica perto dos que estão desanimados salvo os que perderam a esperança os bons passam por muitas aflições mas o senhor os livra de todas elas ele os protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado os maus serão mortos por causa das suas maldades aqueles que odeiam os bons serão castigados o senhor Deus salva a vida dos seus servos aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados salmos 51 por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades lava-me do meu pecado pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato eu tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde hoje em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficaria mais branco do que a neve faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não ores para os meus pecados apaga todas as minhas maldades ó Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses a tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido Salmo 55 lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará nunca permitirá que o justo seja abalado Salmo 91 a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus e eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos à noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez o Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência ela não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes velenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Senhor Salvador Salmo 100 e sejam agradecidos a Ele pois o Senhor é bom o Seu amor dura para sempre e a Sua fidelidade não tem fim Salmo 121 olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra Ele é o Seu protetor está sempre alerta e não deixará que você caia o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila o Senhor guardará você Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo o sol não lhe fará mal de dia nem a lua é de noite o Senhor guardará você de todo perigo Ele protegerá a sua vida Ele o guardará quando você for e quando voltar agora e sempre Salmo 127 se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la se o Senhor não proteger a cidade não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama mesmo quando estão dormindo os filhos são um presente do Senhor eles são uma verdadeira bênção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Salmo 130 Senhor Deus eu te chamei quando estava em profundo desespero escuta o meu grito Senhor ouve o meu pedido de socorro se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados quem escaparia da condenação mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos eu aguardo ansioso a ajuda de Deus o Senhor e confio na sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer mais do que os vigias esperam o sol nascer povo de Israel ponha a sua esperança em Deus o Senhor porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo agora a minha voz acalme o seu coração fortaleça a sua fé e quando ela amanhã acordar apresentei Senhor acercando com os seus favores e a atingindo de novas e diferentes maneiras com a sua bondade em nome de Jesus amém eu te convido então a fechar os olhos neste momento e relaxar todo o seu corpo respire fundo por alguns instantes e perceba que os anjos do Senhor já estão se aproximando de você nessa noite de sono você vai dormir ouvindo os dez salmos mais poderosos do mundo quando você dorme ouvindo essas palavras que foram escritas há milhares de anos sem perceber você está chamando a presença de Deus para abençoar a sua casa sua vida e a sua noite de sono a sua casa de Deus para abençoar